Você viu só que amor nunca lhe coisa assim É passou, nem parou, mas só lhe o sol pra mim Se voltar eu vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem esse mal no olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem que amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Não parei nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem bem Deixa em tal, olha o céu, fala o som, mas você vem Você viu só que amor nunca lhe coisa assim É passou, nem parou, mas só lhe o sol pra mim Se voltar eu vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem esse mal no olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Não parei nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem bem Deixa em tal, olha o céu, fala o som, mas você vem Deixa em tal, olha o céu, fala o som, mas você vem Deixa em tal, olha o céu, fala o som, mas você vem Tchau, tchau